Então assim ó Eu tenho essa foto aqui Como é que eu faço pra limpar ela? Primeiro, ela foi feita numa parede, tá? Então tem uma leve texturinha aqui que a gente tem que levar em consideração Lembrando, lembrem-se gente Lembrem-se que quando o Shift F5 não funciona e se confunde Você pode usar a versão nova do Contentware Não se prenda somente na versão básica Tipo até aqui ele funcionou Mas se não funcionar e por exemplo ele colocar a cabeça dela aqui Você pode usar outra ferramenta que é Editar Preenchimento com reconhecimento de conteúdo Essa ferramenta aqui é a evolução da ferramenta Shift F5 Que é o preencher com o sensível conteúdo simples Ele não tem nenhuma opção Não tem nenhuma configuração que você pode mexer Agora, das últimas versões do Photoshop Eles lançaram essa ferramenta aqui chamada Preenchimento com reconhecimento de conteúdo Que é a evolução daquela lá Por que ela é evolução? Porque ela tem mais configurações Eu posso, por exemplo, isolar uma área Que eu não quero que seja levada em consideração Na hora de preencher o que está dentro da seleção Então se ele está colocando alguma parte lá da foto Que não deveria colocar Você pode vir com essa opção aqui Pegar o pincel na opção de apagar E aí você vai isolando as áreas que não devem ser levadas em consideração E aí ele vai mostrando o resultado lá na direita Nesse preview E ao mesmo tempo Eu ainda tenho outras configurações aqui Que vão mudar a forma como esse algoritmo vai trabalhar E vai calcular ali para preencher o interior dessa seleção Então se não está ficando legal Eu tenho a opção aqui de mudar a adaptação das cores Então ele está aqui no padrão Eu posso colocar a alta E aqui você tem que testar, tá? Não é nada muito óbvio assim Você vai ter que testar e ver qual é a melhor opção nesse caso Coloquei o alta aqui Ficou praticamente a mesma coisa O muito alta já não ficou legal Ele tirou algum vermelho de algum lugar aqui E não ficou bom Se eu colocar nada, vamos ver Também não fica bom Então é o melhor Padrão Ou alta É, o melhor foi o padrão A rotação aqui é a mesma coisa, tá? Ele vai procurar rotacionar os pixels para encaixar ele melhor Mas você só vai saber qual é a melhor opção se testar mesmo Aqui o médio ficou bom, tá? E aí eu vou dar um ok E ele vai preencher aquela seleção com as configurações que eu selecionei Pronto E ele já jogou numa nova camada O que eu posso fazer agora? Tá vendo que ficou uma mancha aqui, ó Eu vou pegar o pincel Vou segurar o alt E vou capturar uma cor aqui E vou começar a pintar com essa cor Para uniformizar Só que aí lembra que ele tem uma texturinha É uma parede, né? Ela tem uma textura Então para não ficar um lado com textura e outro lado liso O que eu vou fazer? Eu vou aplicar um leve ruído Nesse lado direito aqui, ó Inclusive eu posso pegar Se eu quiser criar um degradê, né? Eu posso pegar o que? Eu posso pegar aqui Essa cor que está selecionada Eu vou clicar aqui na cor Ele vai abrir esse espectro aqui Para eu selecionar as cores E aí eu vou baixar um pouquinho, ó A luminosidade Eu vou pegar uma cor um pouco mais escura E vou fazer uma espécie de vinheta Olha só Eu vou começar a pintar por fora aqui, ó Para ele criar um volume aí E não deixar esse fundo tão flat assim Então... E agora eu vou pegar um preto E aí vai parecer quase como se tivesse uma luz no fundo Iluminando, criando um degradê E agora eu vou fazer a mesma coisa do outro lado, tá? Só que aqui Eu vou usar uma técnica diferente Primeiro Vamos aplicar o ruído aqui Para colocar a texturinha Filtro Ruído Adicionar ruído Marca a opção monocromático Para não ficar esse ruído colorido Dá um zoom Para você ver exatamente como está ficando E usa um valor baixo Um, dois Dois tá bom, ó Eu vou usar aqui o gaussiano Que eu acho que vai ficar mais natural Beleza Apliquei o ruído Agora ela tem uma textura E vai ficar mais semelhante com a parede Já posso juntar essa camada Ctrl E Eu junto Não tem por que manter ela separada E eu vou continuar o trabalho do outro lado aqui, ó Nesse caso aqui O Shift F5 Eu acho que vai fazer um bom trabalho Pronto E aqui O que eu vou fazer aqui? Nesse caso Eu não preciso nem usar o Shift F5 Por quê? Porque eu tenho Um problema Que é Bem reto Bem definido E eu tenho Uma área Lisa Que Teoricamente Eu posso distorcer Sem que ninguém perceba Certo? Se ela estivesse encostando Por exemplo Se essa linha aqui, ó Estivesse Atrás Dela Eu não poderia fazer isso Porque aí eu ia tentar esticar E ia acontecer isso aqui, ó Tá vendo? Eu ia esticar um pedaço do braço junto Tá? Mas como tem um respiro Entre a TUT E o problema ser corrigido Eu posso pegar esse pedaço aqui E distorcer ele Que não vai dar problema, ó Então eu estico ele Pra fora do quadro Na última versão do Photoshop Agora você tem que segurar a Shift Pra poder esticar Antes você segurava a Shift Pra fazer uma transformação Proporcional, né? Só que agora o proporcional É o padrão E aí pra tirar do padrão Você tem que segurar a Shift, tá? Então basicamente Pra puxar um lado só Tem que segurar a Shift E aí beleza Tá, mas ele vai esticar a textura Sim Ele esticou a textura Mas essa textura Ela já era problemática, ó Tá vendo? Ela já tinha umas manchas Sujeira no sensor Então eu já pretendia limpar Essa textura aqui mesmo Por isso que eu fiz isso O que eu vou fazer agora então Pra limpar essa textura E isso é muito útil Pra você que faz foto de estúdio Por quê? Porque o sensor da câmera Com o tempo vai ficando sujo O fundo do estúdio Vai ficando sujo E você vai ocasionalmente Ter esses probleminhas aí Com manchas do sensor E poeira e rabiscos No fundo de estúdio Uma das melhores formas Que a gente já encontrou até hoje Pra fazer esse tipo de limpeza É o seguinte Primeiro, você duplica a camada Pra fazer uma cópia E aplicar um efeito Só no fundo, né? Então, duplicou a camada Vai em Filtro Ruído Poeira e rabiscos Quem usa a versão em inglês é Filter Noise Dust and Scratches Ok? Esse filtro aqui Ele basicamente faz o quê? Ele vai procurar Por poeiras e rabiscos O que são poeiras e rabiscos? São partículas São pequenos elementos Que são considerados uma textura Então, um rabisco Uma poeira Ele é considerado uma textura Então, a gente pode entender que Ele vai partindo da textura mais fina Quando você está no 1 aqui Ele vai pegar a textura mais fina E vai eliminar ela E à medida que você vai aumentando o raio Ele vai aumentando o tamanho Do que ele considera Uma poeira ou um rabisco Então, se você deixar o raio em 1 Ele vai considerar somente Os problemas que tem Um pixel de tamanho Como uma poeira e um rabisco E vai limpar eles Só que até mesmo Essa textura do fundo Que é fina Que é É uma texturinha Mas ela tem mais de um pixel de raio Tá? Então eu preciso usar um valor mais alto Se eu usar 5 Tá vendo que ele já eliminou a textura nítida E agora ficou só umas manchas Mas pra mim isso ainda não é o suficiente Eu preciso que ele borre tudo E deixe isso bem lisinho Então eu vou aumentar ainda mais o raio Até que o raio que eu coloquei aqui Seja do tamanho dessas texturas aqui do fundo E ele limpe tudo Então 30 Tá bom 30 aqui ele já conseguiu limpar tudo Olha o que ele fez com o resto da foto O resto da foto ele destrói e estraga Ele vai deixar tudo meio liso E o limiar serve pra quê? Essa segunda opção serve pra começar a restaurar A textura que ele considera natural da foto Tá? Então ele vai tentar deixar a poeira e os rabiscos eliminados E vai tentar restaurar a textura que ele considera natural Ele vai começar pelo ruído E depois vai aumentando o tamanho Do que ele considera essa textura natural E aí só que nesse caso Se eu aumentar isso Ele vai começar a trazer de volta a textura que ele estava eliminando do fundo Então não adianta Pra fazer a limpeza do fundo Eu uso o raio de acordo com a necessidade E o limiar em zero Tá? Quando que eu uso o limiar positivo? Ah, por exemplo Quando eu vou limpar Aquelas escaminhas que ficam na pele do bebê Aí você aumenta o raio até as escaminhas sumirem E depois vai aumentando o limiar Até voltar a texturinha natural da pele do bebê Mas as escaminhas ainda continuarem sumindo Então nesse caso aqui Pra limpar o fundo Aumenta o raio Deixa o limiar em zero E aperta ok Beleza Agora que eu fiz isso Dá pra ver que tem algumas manchas que ainda eram muito grandes Tipo essa daqui Tá vendo? Tem uma mancha aqui Então o que eu vou pegar? Já que tá tudo liso E não tem textura Eu vou pegar o pincel de mistura mesmo Que é o mesmo que eu uso pra fazer a pele E vou passar ele aqui pra uniformizar essas manchas que restaram 25% em todos os campos Aqui já tá bom desse lado Beleza Pronto O que que falta agora? Falta eu colocar o ruído natural Então eu preciso colocar um ruidinho aqui Filtro Ruído Adicionar ruído Monocromático 2 Gaussiano Então ok Tá? Por que que eu tenho que colocar ruído? Porque senão fica aquela casca de cebola Sabe? Quando tem um degradê muito suave E não tem textura ali A imagem em 8 bits não consegue fazer a transição 100% suave E aí fica aquelas linhas assim no fundo E aí você adiciona um ruído e fica tudo certo O que que eu vou fazer agora? Eu vou pegar Vou colocar uma máscara preta Segura Alt pra colocar uma máscara preta E quando eu colocar a máscara preta Toda a camada que eu acabei de preparar Vai desaparecer Tá? Todo o efeito, o poeira e rabiscos e o ruído sumiram E agora eu vou pegar o pincel Na cor branca Fluxo 50% Opacidade 100% E eu vou Revelar essa camada que eu acabei de preparar E aí ele vai substituir As manchas e a textura problemática Pelo fundo limpo Com o ruidinho que eu acabei de colocar Ó Tem que cuidar pra não pintar em cima Senão ele vai revelar que nem tava antes Dá até pra tirar um pouquinho do fio de cabelo Beleza Agora só falta eu juntar a camada Ctrl E E fazer o degradê do outro lado também Então eu vou pegar um cinza um pouquinho mais escuro E vou começar a pintar aqui Com 3% de fluxo Isso aqui dá pra fazer até com uma outra ferramenta Que seria o degradê Mas agora pra ficar igual eu fiz do outro lado Eu vou usar Pincel também Resolvido o problema Do fundo de estúdio Olha só Antes Depois Dá pra fazer muito mais ainda galera Quando o fundo é liso Dá pra brincar bastante Olha só o quanto dá pra fazer Eu posso pegar por exemplo A ferramenta degradê Tecla de atalho letra G Ela fica junto com o balde de tinta Lata de tinta Tá Então eu pego o degradê Lá em cima Eu vou selecionar O degradê Que vai Do preto Pro transparente Né Aperta D no teclado Seleciona a segunda opção Ele vai pegar do preto pro transparente E aí eu vou criar uma nova camada Do lado da lixeira Crio uma nova camada Pra aplicar esse degradê E agora dá pra arriscar na foto Clica e arrasta E faz Uma vinheta ainda mais forte Como se tivesse uma luz Bem direcionada aqui Olha só que legal Ao mesmo tempo que Eu posso pegar E fazer uma colorização Nesse fundo Eu posso vir aqui Criar uma camada de ajuste De curvas E digamos que eu queira Colocar aqui um fundo Levemente amarelado Então eu vou subir um pouquinho Do vermelho Canal vermelho E vou baixar um pouquinho Do canal azul Beleza Agora o que eu vou fazer Seleciono a camada da foto A principal W Pra pegar a ferramenta De seleção rápida Aumenta o tamanho do pincel E faz uma seleção Bem simples Na pessoa Tá Uma seleção bem simples Por que pode ser Uma seleção bem simples Porque eu não estou Substituindo completamente O fundo Eu estou simplesmente Colocando um pouquinho De cor nele Então A seleção não precisa Ser muito detalhada E aí eu inverto Essa seleção Né O que eu fiz aqui Volto um pouquinho Tá Fiz a seleção Clico na Máscara da camada De curvas E aperto o Ctrl I E aí ele vai inverter O interior da seleção Pra preto Ou seja Ele vai tirar o efeito Na parte que está preto Na máscara Ele vai tirar o efeito Do interior da seleção E a pessoa vai voltar A ter a cor natural E aí eu posso pegar o pincel Aqui ó Com 5% de fluxo E retocar algumas partes Do cabelo Principalmente Que tende a ficar manchado E é isso aí ó Depois eu posso dar Dois cliques na curva E modificar ela Então se eu quiser escurecer Olha só que legal Escureci Já tenho Um outro clima Pra essa foto Olha só que legal O fundo que era cinza Tá ficando um fundo Preto E se eu acho que Talvez a cor quente Não ficou legal Então eu venho aqui E modifico Baixo o canal vermelho Subo um pouquinho Do canal azul E agora eu tenho uma foto Com um tom mais frio E eu consigo ir personalizando O fundo como eu quiser E aí E aí